Aqui em Minecraft Super, nós passamos por vários problemas todo dia. A impressão minha é que eu tô da vista que eu vou gravar Minecraft Super tarde e noite. Esse servidor sabe ficar de dia? Pronto, bem melhor. Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia aqui de Minecraft Super e hoje eu tenho algumas ideias legais do que fazer. Na real eu tô bem animado pro vídeo de hoje. Como todos vocês que estão assistindo todos os vídeos e não estão perdendo nenhum da nossa playlist de Minecraft Super, sabem que a gente tem essa prancheta. E nela, ignorando a barreira que não faz o mínimo sentido, temos todos os blocos que eu preciso pra fazer a nossa primeira megabase. E ela é bem cara, como mais ou menos 384 packs de andresito, 200 de pedregulho, 500 de coral e por aí vai. E graças a essa quantidade enorme de índices que eu preciso pra fazer a minha base, nós criamos isso, uma plantação de sementes de tudo que eu preciso. E quando a gente vai juntando todas essas essências, como nether e pedra, dá pra fazer blackstone, cascalho, pedra, andresito e por aí vai. Dá pra fazer de tudo, literalmente. Porém, uma coisa que eu percebi que tava faltando no meio do caminho era carvão. Então a gente fez a plantação ontem de minérios como redstone, carvão, ouro, lápis lazuli e diamantes. Porém, contudo, todavia, essas farms aqui não ficaram gerando durante a noite toda. Quando eu acabei o último vídeo, eu saí do servidor. Então só gerou essa quantia pequena aqui. Acontece que eu quero ficar deixando meu computador a noite toda ligado aqui, juntando item. O problema é que o meu sistema de baú acaba lotando. E eu preciso fazer mais desses storage de disque pra poder deixar tudo funcionando 24 horas. O grande problema é que a maioria das coisas que eu quero fazer, a gente usa isso daqui. O Prosperity Shard. E esse item aqui não tem como duplicar, não tem como fazer farm e não tem como plantar. Eu só posso minerar ele, infelizmente. Você sabia que existe um navegador perfeito pra games? Que permite você personalizar tudo do seu jeito? Dá pra ficar a sua carinha. Esse é o Opera GX. Com o Opera GX você tem acesso a recursos incríveis. Como, por exemplo, na GX Store. Nela você encontra diversas personalizações gratuitas. Se liga nessa que eu tava olhando antes. Você escreve Block Field, acha essa belezura, clica em instalar e pronto. Agora o seu navegador vai ter som personalizado pra abrir e fechar as guias, digitar e ainda bem com papel de parede pânico. E tem mais, você ainda pode ativar a música de fundo do seu navegador. E quando você quiser uma pausa, é só desativar com um clique. Trocar papéis de paredes, muito fácil também. Agora uma dica pânico. Clica nesse íncone de joystick e você vai ser levado direto pro GX Corner. Lá você fica atualizado das últimas notícias e dos grandes lançamentos do mundo dos games. E é muito útil, sério. O Opera GX é incrível pra quem joga Minecraft e ao mesmo tempo que tá jogando, sempre tá pesquisando por alguma farm ou alguma construção. Esse aqui é o seu PC enquanto você faz isso com outros navegadores. Mas com o Opera GX você pode controlar o uso da memória RAM e da CPU. Deixando o seu jogo assim, lisinho. E a diferença é notável quando você tá usando ou não o Opera GX. Tá aí o resultado. Outra novidade, pânico, é a integração da inteligência artificial. Aqui na barra lateral você vai encontrar a área. Você entra com sua conta da Opera ou da Gmail. E você pode conversar com a IA, pedindo gigas de Minecraft, tradução de texto e até resumo. E se você tá preocupado com aquela trabalheira chata de trocar de um navegador pro outro, pode ficar tranquilo. Aqui no Opera GX é bem simples. Você vai em configuração, desce até sincronização. Clica em importar marcadores e configurações. E voilá, agora você usa o navegador gamer. Ah, e muito obrigado Opera GX por patrocinando esse vídeo. Baixe a Opera GX agora mesmo no primeiro link da descrição. E aí que entra o nosso grande objetivo de hoje. Eu vou fazer a Picareta Suprema. Pra quem não sabe, aqui no meu mod, o Mystical Agricultura, a gente tem várias picaretas. A gente tem desde a primeira, que é de Inferium, Prudentium, Tertium, Imperium, Supremium, Despertado, Insanium e por aí vai. Obviamente, quanto maior o nível da picareta, mais caro ela é. Provavelmente, pra fazer aquela picareta do nível Insanium, eu tenho que ter mais ou menos... Essa essência aqui que eu tenho exatamente 111, eu chuto que vai custar umas 30 mil dela. Então não dá pra fazer agora ela. Até porque eu quero focar em outra parte. Fazer uma picareta super roubada e fazer melhorias. Como esse daqui, que faz a picareta quebrar 9x9x9. Porém, o meu plano é muito mais inteligente do que isso. Quando a gente usa uma picareta, ela estraga, né? Então o meu plano vai ser encantar a picareta direitinho, colocar os upgrades. E tem mais um item especial que eu quero fazer. Que é a bigorna de diamante. Pra fazer ela, eu vou usar 3 blocos de ferro, que é baratinho. 3 diamantes e 2 adstone que eu já tenho. E uma obsidiana cristalizada. Que eu vou precisar de uma esmeralda, uma abetista e uma amber cristalizada. Que pra fazer ela, eu tenho que misturar bola de fogo, bloco de adstone e ouro. Porém, como eu não tenho ouro, eu vou usar esse regador que eu tenho aqui super roubado. Pra crescer a minha plantação. Tanto de lápis lazuli que eu vou precisar, quanto a de ouro. Então, deixa eu colher aqui já o ouro. Caraca, esse regador é bem prático, é bem rápido pra crescer as coisas. Bom, fizemos o lápis lazuli e o ouro. Agora, a gente sai rapidinho pra buscar obsidiana. Por sinal, eu achei literalmente o minério que eu preciso e o lápis lazuli aqui. Vou pegar. Uou, achei muito. Enfim, foco no que é importante. Vamos quebrar obsidian. E pronto, temos aqui 39. Acho que até dá pra pegar mais, vou pegar mais aqui. Pronto, eu limpei o lago porque eu fiquei curioso pra ver quantos que ia dar. Deu 257. Pô, bastante, vai. Agora a gente pode voltar pra casa em paz. E agora estamos aqui. E com isso, temos a primeira máquina. A câmara de solidificação. E também a câmara de derretimento. Nela é bem simples. A gente vai colocar bloco de magma e vai virar magma líquida. Agora a gente vai pegar essa magma e vai fazê-la sair daqui pra vir pra cá. Coloca a bola de fogo, ouro e um bloco de redstone aqui. E com isso, nós vamos ter duas cristalizé de ember. Agora a gente pega slime, coloca aqui. Agora a gente pegou slime e colocou aqui pra fazer. E vai mandar pra cá e vai misturar o bloco de ametista com a esmeralda, com esta amber. E com isso, temos uma obsidiana cristalizada. E com todos esses milhões de crafts, nós temos um item roubado. Que é a bigorna de diamante. E ela funciona de forma simples, eu vou mostrar. Vocês estão vendo uma simples bigorna bonita, que brilha. Ela funciona assim. Eu pego qualquer coisa que eu tenho aqui, como uma tesoura. Essa espada. E como vocês estão vendo, qualquer item que pode ser reparado, ela repara utilizando energia. E isso não serve apenas para o peitoral e para as ferramentas. Serve para um item encantado, como essa picareta super roubada que eu tenho. Prontinho. Agora outra picareta. Agora armadura de ferro. Agora outra. E voilá. Tudo está reparado. O que significa que agora que a gente vai fazer a mega picareta, ela também não vai estragar. Por sinal, deixa eu aproveitar. Eu queria aproveitar e dar uma olhadinha se sobrou algum minério interessante aqui para a gente pegar. Mas pelo que eu estou olhando, tudo que está aqui é porcaria. Eu acho que nada aqui tem utilidade. Mas tudo bem, a gente não fez aqui para minerar. A gente fez aqui para ser a nossa casa. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, agora que as coisas estão mais arrumadas, a gente consegue iniciar o processo para fazer a mega picareta. E para fazer qualquer item do nosso mod, eu preciso disso daqui. Infere um essente. Porém, muito mais do que eu tenho aqui. Se eu pegar tudo que eu tenho no baú e misturar no meu sistema, a gente vai ter 450, que não serve para nada, honestamente. Porém, com tudo todavia, eu estava dando uma olhada nesses potenipotes, que é o potinho de um dos mods livres do modpack, que qualquer um pode fazer. E ele tem algumas melhorias além desse nível básico. E esse nível elite dele é bem interessante, se liga. Parece que ele gera itens em dobro, no dobro da velocidade. E eu acho que eu vou fazer ele. Eu vou precisar de muita terracota e de tijolo. Então, nós vamos usar essa bússola, que para quem não sabe, ela é capaz de achar qualquer bioma do Minecraft. Até dos mods. E agora com ela, a gente vai dar 1500 blocos para essa direção, para achar um bioma, que a gente vai pegar muita terracota. Mano, que doideira! Uns cangurô aqui, eu não sabia dessa. Mas bom, estamos no bioma de terracota. E agora que a nossa picareta foi totalmente reparada, fica até mais fácil, porque eu só vou fazer assim, olha. Já temos dois packs, quatro packs, seis, e já está o suficiente. Vamos para casa que nós está bem. Tá bom. Agora eu venho aqui, faço um pouquinho de terracota roxa e vamos esquentar elas. Pronto. Também fiz alguns tijolos, ou pior que ele está animado para isso. Agora a gente vai fazer um pouquinho de ferro, já que a gente tem ferro plantado. Um pouquinho de funil e colocar pérola do fim. E juntando isso, nós vamos ter três botanipotes de elite. Agora é o seguinte, teoricamente eles devem gerar itens muito mais rápido. Como vocês sabem, aqui nesse botanipote que a gente tem, com essa terra nível 3, que é a que eu uso, cada semente demora 1 minuto e 15 para crescer. Então o meu plano é fazer o máximo de essência de nível alto que eu conseguir, e eu vou tentar evoluí-las ao máximo que eu puder para a essência mais poderosa possível. Que no caso, eu vou conseguir fazer exatamente duas de supremium e uma laranja, que é de tertium. Aí como vocês lembram, a terra de tertium é nível 3 e a de supremium é nível 5. A mesma que a gente usa para fazer os diamantes. E como nesses potes aqui de plantação avançados, tudo daqui vai ser mais rápido. Bom, eu não consigo saber exatamente o quão melhor está, mas de acordo com as segras, aqui diz que o eficiência é em dobro, como vocês já puderam ver, e a velocidade também. Significa que se eu acelerar esse no máximo, esse no máximo, esse no máximo, e esse que é o normal no máximo, ao fim dos 30 segundos que ele fica acelerado, a gente vai ter algum comparativo. E muita essência para fazer a nossa picareta, o que é melhor ainda. Bom, aqui deu para conseguir praticamente nove packs, enquanto na outra, dois. Ah, já temos uma resposta de como funciona. E nesse daqui, que é uma terrinha um pouquinho mais fraca, deu para conseguir quase oito packs. O que na realidade, para mim, só importa a quantia que eu vou conseguir, que agora eu tenho 1.400. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu coloquei algumas configurações aqui, uns cabinhos, que eles vão fazer com que tudo que vier aqui vá direto para o semento de baús, sendo uma unidade ou um pack. Coloquei nesses dois, que são os melhores, e o que eu vou fazer agora é acelerar. Eu vou gastar todas as minhas 20 horas que eu tinha aqui. Agora, no meu caso, eu tenho 8 horas, mas eu vou deixar acelerando. Porque, ó, tudo que vem, já vai sendo na mesma hora e vem para cá. Como vocês podem ver, o número está subindo ali sem parar. Normalmente, eu sou contra fazer isso, mas nesse caso, eu acho que vai fazer toda a diferença. Hoje, temos 2.500 agora e evoluiu. Já alcançamos a marca de 3.500 essências. E agora, eu vou deixar a farm rodando mais um tempinho ainda. E quando eu voltar, nós vamos finalmente ter tudo para fazer a picareta. Então, pera aí, parça. Prontinho. Talvez a gente esteja em outro dia. Talvez. Nossa sacola temporal agora já tem 9 horas e 50. Mas eu receio que não vai ser necessário. Pois é que um HD nosso já lotou. Significa que... Meu Deus. 9.376 essências. Pô, eu acho aqui, eu assim só acho, que vai dar bom isso aqui. Chegou no ponto que nós podemos fazer tantas essências de uma vez, que o cristal de fazer a essência está estragando. Isso nunca aconteceu antes. Meu Deus. Eu tenho 2 packs de Tertium. 2. Cara, eu tenho 40 Imperium. O que vai dar para fazer literalmente 10 Supreme. Olha, o Supreme é muito caro. Como vocês perceberam, sempre que a gente vai evoluir alguma das essências, a gente perderia um desses cristais aqui. E essas porcarias toda hora quebra e gasta. Então eu vou aproveitar que a gente está um pouquinho rico, e nós vamos fazer um cristal de Supremio. Primeiro vamos pegar o cristal azul que nós temos de transformar em vermelho. Uou, na real a gente não tem como. Calma aí, calma aí. Eu fiz uma insânio. Precisa de 4. Tá, pera aí que eu vou ter que fazer uns crafting insano aqui, gente. Vou gastar 4 cristais fazendo todos os infernions aqui virarem prudente. Olha quantos prudentes nós temos. Conseguimos fazer literalmente 4 packs de Tertium. Que vai dar literalmente 1 pack de Imperium. Que vai dar 16 Supremiums. Que finalmente vai dar 4 Insaniums. E finalmente vamos ter o Master Infusion Crystal. O legal dele é que a gente continua tendo de Supremium e os outros. Porém, esse daqui ele faz todas as essências. Não é cada cristal para cada nível de essência. E tudo isso nos custou mais ou menos 7 mil essências. Mas com isso, depois de vários dias aqui no servidor jogando. Nós finalmente podemos fazer a nossa picareta dos deuses. E eu vou avisar já logo de cara. Se vocês quiserem um vídeo dela minerando. Pelo amor de Deus, cara. Minerando por horas nela. Até quebrar a durabilidade que é muita. Comentem aí o que eu posso fazer. Só para ver se é mais potente que as plantas são de minério. Mas agora nós vamos ter que fazer todas as picaretas. Bom, o primeiro de tudo é que para fazê-las, na realidade. Eu vou precisar de muitos diamantes. Então eu vou colocar meu diamante nesse potinho que é mais rápido. E vou gastar essas 9 horas que eu juntei. Quase 10 na real. E vamos acelerar. Nossa, mesmo acelerado o diamante não gera muito. Eu estou abismado. O Kuma Simone pode ficar difícil nas partes avançadas. Para ter um pack de diamante eu preciso ter 9 packs de essência. Então vamos acelerando cada vez mais aqui. Pronto, temos quase certinho 9 packs de diamante. Mas eu devo ter algum aqui no baú. E agora que temos um pack de diamante. Eu vou fazer 12 diamantes cinza e 12 ferro cinza. Porque agora para fazer a super picareta. Nós temos que fazer uma picareta de diamante. E evoluir ela nível por nível. Então primeiro, 2 diamantes de infério. Com 2 barras de infério. Que misturando elas, dá a picareta de infério que a gente já tem. Agora eu pego 2 diamantes de prudentium. 2 barras de prudentium. E evoluímos a picareta para o nível 2. Não satisfeito com isso? 2 diamantes de tértium. Com 2 ferros de tértium. Para enfim, ter a picareta de tértium. A nível 3. Agora é que entra o momento insano. Por causa que com o cristal de infusão nível máximo. Eu posso fazer blocos de infério. Literalmente 4 packs de bloco. E eu posso evoluir diretamente blocos. Em vez de suas essências. Então agora eu faço 2 diamantes de império. E 2 ferros. E evoluo a picareta para o nível... Meu Deus, mano. A picareta dá 15 de dano. Uma picareta. 2 diamantes de supremium. 2 ferros de supremium. E aqui temos a picareta de supremium. Meu Deus. Mano, a picareta dá 22 de dano. A picareta derrota em um hit. Uou, isso foi rápido. Mano, é mais rápido que minha picareta encantada. Mas calma que não acabou. Ainda dá para chegar na época de insano. Mas para isso, eu vou ter que fazer a picareta de supremium despertada. Com minérios despertados. Então isso vocês vão ter que pedir no futuro. Mas por agora, relaxa. Não acabou. Essa picareta permite uma melhoria. Quando despertada, cabem duas. Mas vamos focar no jeito que ela está agora. O meu plano é fazer uma melhoria para essa picareta aqui. Na qual, em vez de quebrar um bloco por vez. Ela vai quebrar 9 por 9. Vocês vão entender. E nós vamos ter que passar por todos os processos. Da essência mais básica até a melhor. Primeiro eu faço 8 picaretas de diamante. E 8 de ferro. Meu Deus. Eu nunca fiz algo tão demorado. ferro, 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 ferro. E as essências básicas. Na real, ele pulou o nível básico. Então o infério não vai usar. Vai para lá. Pronto. Agora, se eu quiser, essa picareta já pode minerar 3 por 3. E ela não está encantada. Calma. Eu estou começando a achar que talvez ela seja indestrutível também, viu? Mas enfim. Coloca de volta aqui. E voilá. Vamos para o nível 2. Agora eu já consigo minerar 5 por 5 por 5. E agora custa diamante para evoluir os níveis. E essência de império. Agora eu já estou minerando 7 por 7 por 7. Mas não satisfeito. Vamos fazer mais um nível. Bom, a picareta já está roubada. Mas... O que nos impede de encantar ela também? Estamos de volta naquela casa que eu sempre uso a mesa de encantamento. Mas eu nem imagino quem seja o dono. Caraca! Deu boa. Eficiência 4, experiência boost 3 e toque suave. É literalmente isso aqui, só que melhor. Vamos renomar ela como picareta dos deuses em roxo. Ok, ok. E obviamente, vamos só dar uma mini testadinha. Na real, eu vou evoluir esse meu peitoral para nível 3, sapidão, que é facinho também. Evoluir o peitoral para nível 3. Pois, para quem se lembra, no nível 3, eu posso usar uma melhoria que me dá um evento de pressa infinito. O que vai fazer eu poder testar essa picareta de verdade. Então, o primeiro passo é... Vamos cavar para baixo. Acho que aqui está bom. E agora, vamos testar a nossa nova picareta. Uou. Mano, é um clique. Eu tenho que mirar nesta altura aqui para quebrar certo. Então, eu vou fazendo assim, ó. Olha isso. Olha isso. Ah, chama caverna. Meu Deus. Eu sei lá porque os blocos ficam brilhando, mas olha o tanto que eu mineirei. Existe um item de um outro mod meu que faz eu poder voar. Isso significa que eu vou poder mineir em qualquer altura sem nenhum medo, mas se liga nisso. Para vocês terem uma ideia de espaço, eu comecei a cavar para baixo. E olha o tamanho, cara. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo cavando por horas em linha reta com essa picareta aqui para ver se ela dá mais minérios do que a plantação, comentem aí. Porque eu tenho um item para poder minerar em linha reta sem cair. E tenho como fazer a nossa mochila pegar todos os itens que estão à nossa volta e mandar para o nosso baú. Mas, por enquanto, isso tem a dizer que, pelo amor de Deus, cara. Que picareta roubada. E aí E aí